Agora a gente vai falar de combustível. O aumento no preço da gasolina, do diesel, né? Cada vez mais motoristas têm buscado GNV. Ah, Polito, mas teve baixa significativa nos últimos dias. É verdade, é verdade. Ainda assim, não deixa de movimentar um outro mercado, que é o do gás natural veicular. Só que no Estado, são 113 mil veículos, 113 mil registrados, operando legalmente nessa modalidade. O Sagaz foi lá para entender melhor como é que está isso, lembrando do passado, quando surgiu o gás, foi aquele estômago, todo mundo instalava, cheguei a ter também, inclusive, no meu carro. E agora parece que a gente volta a reviver aquilo que nós experimentamos uns 15, 20 anos atrás, né? Vamos ver. Há cinco anos, o Diego, que é motorista por aplicativo, usa o gás natural veicular para trabalhar com as corridas diárias. Um investimento que lá na época já se pagou em apenas dois meses. Hoje, ele ainda consegue uma margem de lucro maior por conta da economia, ao abastecer com o GNV. O GNV, ele sempre vai valer a pena, só que a janela de se pagar, ela vai se estender um pouco mais. Se colocar um kit hoje, quem trabalha como motorista de aplicativo, creio eu que vai levar uns sete, oito meses, porque o preço, ele está vantajoso, só que ele está mais próximo do combustível líquido do que antigamente. Com o preço da gasolina batendo os sete reais por litro, essa oficina de Palhoça viu crescer a procura por instalação do gás veicular. Por aqui, são instalados cerca de 100 kits por mês. E essa procura teve um aumento significativo do ano passado para cá. A procura e a demanda vem sendo bastante a procura referente para o pessoal poder economizar na sua renda familiar. São várias vantagens, a economia, a não poluição do meio ambiente e o orçamento reduzido em até 40, 50% do custo atual. Nesta oficina, o valor médio do kit GNV está a partir dos 4 mil reais já instalado. Em dois dias, o motorista consegue sair com o carro, já rodando com gás natural e com toda a documentação em dia. A gente consegue entregar aí três assuntos sem surpresas. Uma é a conversão com pré-agendamento via WhatsApp, nós conseguimos passar o orçamento. A revisão mecânica aí na equipe, também revisamos a parte de cabos, velas e peças do motor. E também conseguimos entregar, nós temos uma despachante que a gente consegue entregar toda a documentação completa para o cliente e o cliente sai com a chave e com toda a documentação pronta. Em Santa Catarina, o GNV passou a ser usado a partir de 2001. Hoje, a SCGAS distribui para 52 cidades do Estado, com meta de ampliar essa oferta nos próximos anos. A companhia garante a segurança desse tipo de combustível por conta das normas técnicas vigentes. O GNV, a gente costuma falar que é um combustível inclusive mais seguro que o combustível líquido, né? Pois o carro que tem GNV, ele tem que passar por inspeções periódicas anuais, né? Então, os outros demais veículos, eles não têm essa inspeção. Ela acontece apenas quando dá migração da compra e venda do veículo. Então, a gente sempre costuma falar o quê, né? Orientar. Tem que ser seguido todo um regramento, né? O Inmetro é um órgão federal que faz todo o estabelecimento das normativas técnicas. A SCGAS garante que hoje o GNV chega a trazer uma economia superior a 40% para o motorista na comparação com a gasolina. Por isso, tem crescido a procura nas oficinas especializadas nesse trabalho de conversão do combustível. Mas é preciso ficar atento com os equipamentos que não têm os selos do Inmetro e com a procedência duvidosa. Cerca de 50 mil veículos que utilizam o GNV circulam de forma irregular aqui em Santa Catarina. Uma lei recém-aprovada e que passa a vigorar a partir de julho vai trazer mais segurança na hora do abastecimento. Vai ser instalado um chip no veículo e vai ser instalado um chip nos postos e somente mediante a validação dessas informações é que o carro será abastecido. A partir de metade de 2022, agora 5 de julho, todos os veículos, esse sistema vai estar operativo e todos os veículos só abastecerão se houver a comunicação via RFRI, que é a tecnologia nova agora, de chip que está no carro com o chip que está no posto. Os carros que tiverem irregulares ou clandestinos não poderão fazer o abastecimento, deverão procurar uma instaladora para regularizar a sua instalação. A Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção diz que é preciso seguir algumas orientações básicas na hora de instalar um kit GNV no carro. O primeiro passo é garantir que realmente a oficina é credenciada. Então isso ele pode tanto consultar o próprio site do Inmetro, onde ele vai procurar a aba oficinas credenciadas de GNV, ou então ele pode requisitar para a empresa que ele vai realizar a instalação a apresentação do certificado que atesta que realmente ela foi credenciada pelo Inmetro. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam que o número de motoristas que utilizam gás natural veicular é de 113 mil em todo o estado. E do jeito que o preço da gasolina vem se comportando, essa procura deve aumentar ainda mais. Na dúvida se está mesmo valendo a pena ou não, a dica é procurar uma oficina de confiança e fazer os cálculos dessa mudança pensando a longo prazo. Com certeza e claro, na segurança de quem tem a técnica, os equipamentos necessários. Quem não viu, nesses últimos dias, uma imagem circulou muito nas redes sociais de um carro que estava abastecendo e explodiu, né? Foram investigar, não estava necessariamente dentro das normas de segurança. Agora, procurou uma oficina credenciada? É embora, né? Os levas a... Encerrou nesse fim de semana, na Serra Catarinense, a Vindima de Altitude. É um evento que acontece todos os anos, demais, né? E sempre assim, em março, para comemorar o período de colheita da uva. E a gente está mandando muito bem nos plantios, em todo esse trabalho que tem relação direta com turismo aqui na nossa serra. Vamos ver? Visitantes de todo o Brasil buscam as vinícolas da Serra Catarinense como destino, em busca da experiência turística. Em março, ela se torna ainda mais especial, com a realização da 8ª Vindima de Altitude, evento que fomenta o turismo e a economia na região. A Vindima, acho que é muito esperado por todo mundo aqui no Brasil, que é, então, a nossa celebração da colheita dos nossos frutos. A gente tem a nossa fase mais central, que é a Vindima onde ocorre que todas as vinícolas se unem. E também cada uma acaba elaborando uma programação diferente e única. E o turista, eles estão buscando aqui a nossa região, não só por conta do frio agora, tanto pelos vinhos de altitude, também pela nossa gastronomia. Nas vinícolas, os turistas podem curtir piquenique, pôr do sol, almoço e jantar harmonizados com os vinhos finos de altitude e participam de degustações em meio aos vinhedos. É muito agradável, uma experiência diferente, né? O pessoal muito simpático, sabe receber muito bem, bons vinhos, boa comida, muito feliz, né? E vou falar para os meus amigos e colegas que vale a pena vir para a Serra Catarinense. Um dos diferenciais é que a maioria das vinícolas de São Joaquim tem pessoas da família atendendo e preparando tudo com muito carinho. E os proprietários comemoram a conquista de mais visitantes. Nesse mês todo, o crescimento de turistas aumentou muito mesmo. Tipo no inverno, como normalmente vem os turistas, nessa época que é no verão, que não temos tantos turistas, impulsionou muito essa situação de turística. O enoturismo movimenta toda a cadeia produtiva, impactando boa parte da economia local. A oitava vingima de altitude foi um sucesso completo. Desde o início, com o festival, nós tivemos uma grande adesão do público, tanto o pessoal da região quanto dos turistas. E ter a certeza de que...